A Zul Nusvar 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 Náyad guspar barb Divi o apkabil O leix Tuf dêta buscar A Henni faru na gafet Atualim A Henni gouggen Na rivade na gafunzúgge E henni, a Henni sofiéssegún Gar ti vi o apkabil MQTV! MQTV! Boa noite todo mundo. Boa noite. A Zul Flaon é vindo à l'alimentação hoje. Todo mundo vota bem. Não entendi. Boa noite todo mundo. Boa noite todo mundo. Nós estão falando do mundo. Boa noite todo mundo. Boa noite todo mundo. Amém. 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 Amém.